Quando nós começamos a pensar em termos do que está ocorrendo a nível nacional, muitas vezes você começa a se deparar com uma questão muito séria, que é a questão da crise, crise econômica, crise em todos os sentidos na vida de uma pessoa. E para isso é necessário algumas questões que precisamos ponderar. Uma delas é, haja sempre de acordo com a sua consciência. Sua consciência tem que estar em paz. Não é por causa de crise que você vai perder a paz. Vai perder o contato com Deus. Vai perder a harmonia com seus familiares. Não faça isso. Primeira coisa, ponha Deus em tudo o que você faz. A crise é como se fosse uma tempestade. Essa tempestade não dura uma eternidade. Ela dura só o período dessa tempestade. Pode ser um dia, pode ser um mês, ou um ano. Mas um dia, essa tempestade termina. Os dirigentes do país precisam ser mais côncios daquilo que fazem para que não gerem sofrimento nas pessoas por atitudes radicais. Nenhuma radicalidade dá certo. O que funciona é o bom senso, a paz, o amor, a harmonia, para que você encontre Deus dentro de você. Sua fagulha divina. Esta fagulha vai vibrar dentro de você. Por isso, ore todos os dias antes do seu trabalho. Faça esse momento um momento só seu, de introspecção, de paz interior, para que esse tumulto à sua volta não perturbe sua paz interior. E que você possa fazer parte de uma rede de pessoas que estão buscando esta paz interior no sentido de trazer para si aquilo que Deus lhe dá, que é a prosperidade. Então, para que essa prosperidade chegue em sua vida, a primeira coisa é paz. Porque em tumulto, em questões sociais, ou até mesmo em épocas de guerra, como alguém pode ter harmonia? Então, a única forma é orando. Porque nesta oração, mesmo que o mundo esteja em guerra, você estará em paz. E essa paz vai te dar o salvo conduto para toda e qualquer situação. Então, por isso, antes do trabalho, minha sugestão, desenvolva o momento de oração, clame com fervor para que Deus te abençoe, a ti e a todos nós. e aí, e aí, e aí, e aí,